Como a vinda em Portugal, a sua vocação e sobretudo a promoção internacional e os constrangimentos são sobretudo no mercado interno, isto obriga-nos a ser mais eficientes e a trabalhar com mais afinco nos mercados estrangeiros. E no momento em que se nota que há um reconhecimento crescente dos bens portugueses e isso traz que reduz-se nas exportações, mas aumenta a nossa responsabilidade e aumenta também a qualidade do desafio ou a intensidade do desafio. O Portugal não tinha imagem nenhuma enquanto país de vinda e hoje já se começa a sentir, sobretudo ao nível dos jornalistas da especialidade, ao nível de alguns decisores de compra mais conhecedores e sobretudo em segmentos que procuram vinhos, que procuram experiências diferentes. Portugal começa a ter uma imagem. Portugal começa a ter uma imagem nos Estados Unidos e na China, onde praticamente não tinha imagem nenhuma. Está a valorizar a sua imagem no Brasil e em Angola, onde a marca Portugal tinha uma boa conotação positiva, mas o Portugal vinho está a ser descoberto e hoje tem posições relevantes naqueles mercados. Mas está a ser também nos países nórdicos, Suécia, Finlândia, Noruega, começa a ser reconhecido. O Canadá tem uma excelente imagem. Há outros países onde Portugal não existe enquanto país produtor de vinho. Essa imagem, sem dúvida, nasce muito por efeito de grandes vinhos do Douro, que as revistas internacionais têm vindo a descobrir, mas hoje já não se limita ao Douro. Hoje começamos a ver algum reconhecimento de alguns mercados a apreciar os vinhos verdes, começamos a ver o Alentejo também a ser apreciado, o Moscatel de Setúbal, a região marcada do Dão, os vinhos do Dão começam a ter agora algum reconhecimento e alguma notoriedade. Portanto, todos esses atores e essas denominações de origem que nós temos têm vindo a atingir, têm vindo a produzir cada vez mais vinhos de qualidade e, sobretudo, vinhos de qualidade consistente. Já não os fogais que atiramos e que este ano temos o primeiro prémio disto, ou 100 pontos aqui, não. Nós começamos a ter, todos os anos, bons vinhos com bons resultados. Este caso agora da Wine Enthusiast, que reconhece e que coloca nos 100 milhões, 10 vinhos portugueses, já não é do país que atira os fogais e, de vez em quando, faz os grandes vinhos, não. Já é de um país que sabe fazer vinhos com regularidade e com consistência. Agora, se olharmos para a produção nacional, podemos estar a falar ainda de 10, 15, 20% do total, mas começa a ser consistente. Nós também temos a ter consciência que há um setor que tem uma debilidade grande no país, de facto, sobretudo o setor cooperativo, que passam por situações muito complicadas no plano financeiro e que eram importantes até pelo volume que representavam. Nós, de facto, somos capazes de vir a encontrar hoje já uns bons 40 ou 50 operadores que têm uma imagem consistente. O problema está em que uma grande parte deles são produções ainda muito pequenas. Agora, eu creio que podem ter um efeito, duas coisas. Primeiro, eles podem ter um efeito de monstratura para outros. Segundo, eles próprios podem ter algum crescimento orgânico porque os mercados vão apreciando os seus vinhos e hoje algumas dessas casas que apostavam muito em produção própria podem começar a adquirir uvas terceiras para começar a vinificar sob o seu controle e a fazer vinhos que tenham lugar no mercado a um preço também equilibrado. Portanto, esse crescimento... Ora, daqui a cinco anos vamos ser líderes? Não. Mas daqui a cinco anos temos uma imagem consistente e vamos ter um crescimento que nós estimamos na ordem dos 40% do crescimento das exportações portuguesas em valor nos próximos três a quatro anos, o que é significativo. Não vamos resolver o problema das grandes produções ainda em algumas regiões que estavam muito dependentes das cooperativas e esse é um drama. Ao nível do seu impacto no consumo, eu creio que ainda é um bocado cedo, mas há uma receptividade muito grande e, sobretudo, sentimos ao nível da restauração também uma receptividade muito grande. Hoje a restauração sente que o conceito de vinho a copo, além de acrescentar valor ao negócio da restauração, é um elemento de fidelização. E nós temos sentido que há, quer nas festas de rua, quer nas ações de formação que estão a fazer com a restauração e o processo de certificação dos restaurantes na vinho a copo, tem um impacto muito grande. Todos estes sinais apontam para continuar com a campanha e isso está decidido. Nos próximos três anos vamos manter esta campanha com uma dotação orçamental que é praticamente a mesma deste ano, ou seja, vale a pena investir meio milhão de euros em Portugal para divulgar o conceito da copa.